B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-D-FAYA Fala, nosso tricolor ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Bar-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-rface Sonaria Estou aqui para começar mais um vídeo, e dessa vez mais um Plantão Tricolor Naquele modelo rapidinho que você gosta E a semana já começa naquele pique Porque nessa semana tem jogo pra cacete do Bahia, meus amigos Em cinco dias, estarão quatro partidas do Esquadrão E eu quero saber se vocês já estão preparados para a rotina daqui do canal porque vai ter pré-jogo ao vivo, uma hora e meia antes vai ter depois do apito ao vivo, meia hora ali depois da partida e em todas essas ocasiões então eu espero você, conto com a sua presença aqui no canal se você ainda não é inscrito, se inscreve ativa as notificações para receber aí a notificação quando começar o ao vivo se ainda não for membro, confere os planos aí no Seja Membro e vem com a gente, beleza? não esquece também de deixar o seu likezão para impulsionar esse vídeo o canal e consequentemente também o nome do Esporte Clube Bahia e eu quero que você me diga antes da gente começar o vídeo aqui em definitivo nos comentários o que foi que você achou do programa do barbaço lá na plataforma do sócio digital do Esporte Clube Bahia meu primeiro programa lá foi ontem às 20 horas vai ser comumente na quarta-feira porém como essa quarta já tem jogo do esquadrão eles anteciparam para o domingo então me fala aí nos comentários o que é que vocês acharam tenho certeza que a galera se emocionou demais porque eu fazendo e assistindo depois me emocionei muito bom, a primeira informação de hoje é com relação ao zagueiro Everson como vocês sabem muito bem Everson não tem espaço no Bahia aí desde a temporada retrasada foi emprestado para o Portimonense com opção de compra o Portimonense repassou o empréstimo junto ao Bahia para o Paraná, no Paraná também teve muito poucas chances muito poucas oportunidades e quando chegou ao fim o seu empréstimo e o Paraná tinha a possibilidade de adquirir o atleta e assumir o seu contrato preferiu não continuar com o mesmo e ele voltou para o Esporte Clube Bahia entretanto Everson que tem contrato com o Bahia até 2022 que é proveniente das nossas divisões de base vocês sabem muito bem o Bahia não pretende utilizar o Bahia não pretende continuar com ele e está procurando uma equipe para poder emprestar o atleta ou fazer algum tipo de outra negociação o fato é que ele voltou sim entretanto está treinando em casa com acompanhamento evidentemente do clube afinal de contas é um ativo do clube porém o Bahia não pretende utilizá-lo nem no time de transição num time alternativo aí que deve ser utilizado no campeonato baiano além de Everson tem outro atleta que teve seu contrato de empréstimo chegando ao fim que é o Matheus Silva chegou o Bahia junto ao Paysandu com muita expectativa ali no começo da temporada passada acabou não rendendo não sendo tão utilizado só naquele time ali do baiano e foi emprestado para o Farense lá de Portugal porém de Farense de Everson Matheus Silva foi bem em Portugal lá no Farense fez três gols inclusive para o lateral direito é um número bom em 19 partidas foi utilizado e o próprio Farense pensa em renovar o seu contrato de empréstimo pensa em manter o atleta e já está negociando com o Bahia além do Farense existem outras equipes lá de Portugal que também estão de olho também estão interessadas porque o atleta chamou a atenção atuando lá na Liga Portuguesa e o Bahia claro está aberto para o diálogo está aberto para as negociações e está analisando as possibilidades diferente de Everson também Matheus Silva não tem contrato até 2022 o contrato dele com o Bahia é até 2021 beleza? então essas negociações estão em andamento o que eu posso garantir para vocês é que o Bahia não pretende contar nem com o Everson nem com o Matheus Silva tendo em vista também que recentemente o Bahia subiu alguns atletas aí do seu time da base do sub-17 do sub-20 para essa equipe principal prioritariamente para eles serem utilizados no time do campeonato baiano nesse time alternativo tendo em vista que o calendário que já era apertado ficou mais apertado ainda e o Bahia vai ter que jogar duas partidas em dois dias descansar um dia depois fazer a mesma coisa então esses atletas querendo ou não vão ser acionados se não forem utilizados ali como titulares estarão à disposição e também vai ser muito interessante para eles ganharem rodagem alguns nomes são de Thiago Douglas Borel que inclusive eu fiz vídeo aqui no canal falando um pouco melhor sobre eles mostrando os lances se você quiser ver procura aí eu vou botar no link da descrição também além deles também subiu Jefferson Douglas subiu Edilson ambos do sub-20 subiu João Pedro do sub-17 subiu também o goleiro do sub-20 Fabrício que já vem aí há um bom tempo sendo utilizado observado é um cara de 1m92 que tem grande potencial também e um outro goleiro que é do sub-17 que é o Gabriel que tem convocações para seleções de base enfim promessas da base tricolor que estão começando a iniciar esse processo de transição para o profissional e certamente vão ganhar muita experiência tendo essas oportunidades em meio esse calendário extremamente apertado que se exige do clube utilizar mais atletas beleza? mas é basicamente isso o plantão do clube de hoje é para informar acerca da situação de Everson e de Matheus Silva que não devem continuar no Esporte Clube Bahia beleza? bom pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado e que sobretudo tenham ficado muito bem informados é sempre bom começar a semana bem informado e se você gostou já sabe deixa o likezão para fortalecer se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações para não perder absolutamente nada valeu? tamo junto eu sou mais Bahia eu sou maior do Nordeste papai e você?